Então, já esteve com Jesus de Nazaré? Sim. E até hoje a conversa que tivemos me intriga. Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não estiver com Ele. Nicodemus, preste atenção. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo se já veio ao mundo e cresceu? Não podemos retornar ao ventre materno e recomeçar. Nicodemus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce do homem tem a natureza humana. E quem nasce do Espírito Santo tem a natureza dEle, que é espiritual. Por isso, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Não entendo. Você é um mestre em Israel. Ele não compreende. Esse é o problema. Você ensina e fala daquilo que não sabe. Nós falamos do que sabemos e vimos, mas você não aceita o nosso testemunho. Se falando das coisas terrenas, você não crê, imagina das celestiais. É isso? Chegar até Deus através do Espírito e não da matéria. Eu acho que sim. Conte-me mais, por favor. Então, Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mas quem merece também o sacrifício? Deus não fez isso para julgar o mundo, Nicodemus, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. basta crer e você não será julgado. então, é só isso? Crer. Crer. Só. Só que as pessoas amam mais as trevas do que a luz porque a luz expõe o que elas fazem de mal. Só quem pratica a verdade se aproxima da luz para que suas obras sejam vistas claramente. Que pensamento maravilhoso, Nicodemus. Pois eu não acho. Tiago, não vi você chegando. Cheguei a tempo de ouvir o senhor contando novamente essa história da qual eu discorpo. Pois eu concordo plenamente. Vai de encontro ao que penso. Como assim? Os mestres da lei estão contaminados e se afastaram do verdadeiro propósito de Deus. É necessário, como bem disse Jesus, nascer de novo.